Fala galera, beleza? Rapaziada, hoje eu vou lá na Rua do Grau, mano Tô aqui na praça, mas o moleque aí, o Cauã, o Caio, mano E hoje, nós vamos lá na Rua do Grau, pra dar uns graus e mostrar pra vocês Meu irmão, mano, desapareceu, nós tava gravando um vídeo junto aí, ele desapareceu, mano Mas não tem problema, eu tô aqui com o suporte da câmera pra dar aquele gravado de vídeo legal Top mesmo, rapaziada Então nós vamos lá na Rua do Grau, a mostrar pra vocês, mano Fiquei com o vídeo Olha quem chegou, mano, olha quem chegou, tá puto, rapaziada Ele trocou de caminho, mano, nem sei pra onde que ele tinha ido, mas tá indo aí Não, foi mal, mano Foi mal Não, mano, tu tava onde, mano? É isso mesmo, rapaziada, nós vamos lá gravar o vídeo agora, mano Bora lá, galera O Sun na câmera aqui, né? Pra nós ir Bora lá, né? Bora lá, vamos lá na Rua do Grau Puxar uns grauzinhos, né, mano? Então bora lá, né? Puxar uns graus daquele jeito Oh, cansa muito Mas é isso, mãe Bora lá, né? Bora lá, né? Bora lá, né? Tá calor demais Tá calor demais, demais Jogamos aqui na Rua do Grau, mano Os caramelo aí do menino aí, ó Não vai ser pelo menos não Já vou puxar logo o primeiro aqui Subiu demais, rapaziada Subiu demais, mano Subiu demais, né? Subiu demais, né? Vai, ó Subiu demais, mano É isso, rapaziada É isso mesmo, mano Aqui é o Bike Vlogs, rapaziada Tem o Moto Vlogs Que em breve nós vamos tá fazendo aí Moto Vlogs Mas tem o quanto, rapaziada? É o Bike Vlogs mesmo e pronto, né? Ninguém tem moto, né, rapaziada? Tinha um XRE, só cair grandinho Tentar de boa Em breve... É Bike... Bike Vlogs mesmo, rapaziada Em breve o Moto Vlogs mesmo Nem subiu a barca agora Nem subiu, mano Não, eu vou tirar o aqui E gravar aí na frente Vai dar algum logo aí Tem que ver aí Subiu agora um pouco, não Porra, lá Galera, não sou muito feliz Eu tinha um grau, não, mano Não consigo pedalar muito Muito papete Um pouco, né? Mas em breve eu vou aprender Eu vou dar mais grau Melhor, pra pessoal Mas por enquanto é isso Não, eu vou ter essa coisa Subiu agora 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 Ah, mano Não, não, não subiu Vai dar grau, não Você vê, hein? Olha, eu vou dar grau Quezão aqui Olha, me deu uma puxada boa, viu, mano? Tomara que tenha pegado no vídeo Essa puxada que eu dei aí, mano Que puxada linda Essa foi bonita demais, mano Essa foi top Essa puxada foi top Olha, ó, calma aí, rapaziada Você é louco Só puxada top, hein? Só puxada top, hein? Olha o Yarli Olha o Yarli puxadinha fraca, mano Que puxada, mano? Só tô dando puxada longa Coisa que eu não faço direto Mas bora lá Daquela puxadona Tá tocando forró ali, rapaziada Não importa, mano Olha, mano Agora doeu na mão, viu, rapaziada? Agora doeu na mão, mano Mas bora continuar aí tentando Não é nada aí Arruma de grau, mano Esse vídeo vai sair em breve Esse vídeo eu tô gravando agora Hoje Na segunda-feira Tá ligado? Bora puxar aí, mano Opa O que foi agora, mano? Não, não foi O que foi agora, mano? Que feio, mano É o bike O bike O que seguiu, mano? É o bike vlog, mano O bike vlog, rapaziada Eu quero que me dê a mão Rapaziada, eu vou dar um grau agora Puxando bem Bem muito, mano E vou pra casa, rapaziada Sou tá quente Mais um bora lá Falei puxadinha lá Não, não fome Foi mais ou menos agora Não foi muito, mas foi mais ou menos É o cara mal olhar Nem sei de qual é esse cachorro Mas o bora Que, 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 que? aqui puxando, ó mano, o Yarley, mano, cê é louco o Yarley, é isso hein, mó bonitão galera, o grau que o Yarley deu agora mano, é isso, puxar outro agora aqui, ó, já pedalei mais hein rapaziada, já pedalei mais, a rua do Grau mano, essa rua aqui é a melhor pra dar grau, não passa moto, não passa carro, tá, o carro tá parado, mano, aí o Yarley já passou aqui, puxando o Grau e arranja puxando o Grau, não tô caro aí rapaziada, carro aí, mas tá o Yarley lá, mas tá o Yarley lá, lá vem o Yarley, Bora ver o grau que ele vai dar Ih, mano, o cara voltou, rapaziada O cara voltou, mano Olha o grau Olha o grau, olha o grau Quer ir sem, rapaziada Agora o pai vai dar uns graus Vai dar uns grauzinhos Bora ver se ele vai conseguir puxar mesmo Não teve puxada, não vi puxada Essa puxada aí só levantou, rapaziada É bom aquelas puxadas lá Agora eu vou mandar meu primo segurar aqui pra mim, mano Segura aí, calma, pra mim, mano Não precisa da sua, não Beleza, mano Trava aí, mano Vou dar um trai Beleza, mano Amazinhada, mas isso é muito bom Eu puxei com muita força, mano Boa, mãe, se tô matando Tentei, bota lá pra cima, mas foi Mas vou tentar aqui outra, rapaziada A gente tenta, mano Foi quase, foi quase, agora é a última tentativa pra mim, encerrar o vídeo e ir pra casa Assim como dar um abraço, não encerrar o vídeo logo Puxa, vou encerrar o vídeo logo Ok Tentei, bota lá E é isso, rapaziada Mano, agora eu vou mandar meu primo segurar aqui pra mim, encerrar o vídeo Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal Ui Tentei, bota lá Tentei, bota lá